Graças a Deus, olá meus queridos, tudo na paz, Deus abençoe, cada um de vocês que estão me acompanhando através das nossas redes sociais, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe todos os teus projetos, os quais o Senhor tem colocado no teu coração. Queridos, eu quero daqui a pouquinho falar sobre o que Deus colocou no nosso coração para fazer a partir deste ano de 2022, foi algo muito bom que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho falado aqui sobre o nosso telefone de WhatsApp e tenho explicado aos irmãos que queiram fazer parte desta corrente de oração. Então prestem atenção, irmãos. Amanhã eu já vou começar a anotar aqui, olha, neste livro, vocês estão vendo, aqui é o número, né, tipo o número 1, número 2, tal, o nome, né, a cidade e o estado. Então, eu vou anotar o nome, cidade e estado. Para quê? Para que eu possa mandar todos os dias uma oração, né, pelo teu WhatsApp. Tá bom? Bom, meus queridos, eu quero primeiramente fazer aqui um instante de oração para Deus abençoar a explicação que eu estarei falando a todos vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, eu quero avisar que não é para ninguém postar aqui número de WhatsApp, tá? Não é para postar aqui na live, não é para mandar aqui, nesta live, a tua cidade e o teu estado. Eu quero dizer para vocês que vocês têm que mandar pelo nosso WhatsApp, tá? O nosso número de WhatsApp é 0 operadora 11, 0 operadora 11, 934731777, tá bom? Então, para este número de WhatsApp, nós vamos pedir o teu nome, a cidade e o seu estado, tá bom? O estado de onde você está mandando, né, o seu número do WhatsApp. Para quê? Para a gente poder anexar você no nosso WhatsApp. E todo dia, eu vou estar mandando uma oração para você, uma palavra também. Quando não for eu que mandarei a oração, será o pastor Raimundo, pastor Alessandro ou a pastora Daniele. Então, todo dia você vai receber uma palavra com uma oração. Inclusive, os que mandaram ontem já o seu nome e também a sua cidade e o seu estado, eu já mandei hoje uma oração para essas pessoas. Então, eu creio que muitos aí já devem ter recebido, né, esta oração, tá bom? Bom, gente, eu quero então fazer aqui um instante de oração e depois eu vou dar uma explicação melhor ainda para quem ainda não mandou o seu nome, a sua cidade e o seu estado para o nosso número de WhatsApp. Eu vou passar novamente aqui o número para vocês. 0 operadora 11 0 operadora 11 9 3 4 7 3 17 77 Quando você mandar para este número de WhatsApp os teus dados, no caso, o teu nome, a tua cidade e o seu estado, aí eu estarei pondo aqui neste caderno o teu nome, pondo aqui neste caderno a tua cidade e o seu estado, e estarei orando por vocês todos os dias e mandando para você também uma oração pelo seu WhatsApp, tá bom? Bom, gente, comece a mandar então por este WhatsApp 0 operadora 11 9 3 4 7 3 7 7 7 7 O teu nome, a tua cidade e o teu estado, tá bom? Você vai digitar, tá bom, irmão? Você vai escrever por este WhatsApp que eu estou mandando para você, olha, 0 operadora 11 9 3 4 7 3 7 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 8 7 8 9 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 10 10 dezessete, setenta e sete, inclusive pelo teu WhatsApp também, o que Deus revelar, eu mandarei também para você, tá bom? O teu nome vai ficar comigo, né? No caderno, na oração, a tua cidade, o teu estado, vai ficar nesse caderno que eu estou mostrando para vocês, diferentes, aí eu vou orar e o que Deus revelar, eu vou mandar para você, por isso que eu tenho que ter o teu nome, de preferência, o nome completo, né? Para quê? Para que eu possa depois orar e o que Deus revelar, mandarei para o teu WhatsApp, tá bom? Mas, mesmo que Deus não mostrar nada, eu estarei mandando a oração para você, todos os dias, é muito forte, o que Deus mandou eu fazer, neste ano de dois mil e vinte e dois, se você crê, então, peça, porque Deus vai te abençoar. Vamos orar. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, neste momento de oração, meu Deus, é que estamos, ó Pai, Senhor, estamos apresentando, meu Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, diante de ti, Senhor, estamos te apresentando, meu Deus, os problemas de cada pessoa, as necessidades, meu Deus, de cada pessoa, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, este projeto que nós estamos, ó Deus, nos dedicando, que nós estamos, ó Deus, aleluia, colocando nas tuas mãos, este projeto, meu Deus, de oração, este projeto, meu Pai, onde nós queremos, em o nome de Jesus Cristo, mais de cem mil nomes, ó Pai, mais de cem mil pessoas, Senhor, neste ano, neste projeto, meu Pai, para que eles, ó Deus, venham ser ricamente abençoados. Senhor Jesus, estendei as tuas mãos de poder, estendei, Senhor, as tuas mãos de misericórdia, meu Pai, Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará. Ó querido Deus, venha nos orientar ainda mais, Senhor, venha, meu Deus, nos revelar o profundo e o escondido, Senhor. Senhor, meu Deus, a partir de amanhã, cada nome que as pessoas mandar para o nosso WhatsApp, e também, ó Deus, a cidade onde ele mora e o Estado, a partir de amanhã, meu Deus, vai estar escrito neste livro, Senhor Jesus, e quando colocar neste livro, meu Pai, eu vou apresentar no monte, eu vou apresentar pela madrugada, eu vou apresentar, meu Deus, em todas as orações, ó Pai, que eu fizer. E todo dia, meu Deus, eu vou mandar uma oração, no dia que eu não puder mandar, o pastor Raimundo vai estar mandando, também o pastor Alessandro, também a pastora Daniele. Senhor, venha, Pai querido, Pai amado, aprovar este projeto, o projeto de intercessão, o projeto, meu Deus, de oração pela vida do povo. Ó Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai mandar os Teus anjos, aleluia, levando para cada lar, para cada casa, para cada família, uma bênção, ó Pai. Senhor, que cada nome que for colocado aqui, ó Pai, cada nome que for colocado neste caderno, meu Deus, ó Senhor, nós possamos, ó Deus, assumir este compromisso contigo, meu Pai. Assumir este compromisso contigo, meu Deus, de interceder por essas pessoas. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha confirmar, meu Deus, a resposta, meu Pai. Venha confirmar, Espírito Santo, a resposta que o povo precisa, meu Deus, das Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, Senhor Jesus. E que todos digam amém, graças a Deus. Aguarde um instante aí, irmãos, que eu vou começar a dar aqui a explicação, tá? Para todos vocês, sobre como vocês devem fazer para participar desta oração. Irmãos, quem tinha número conosco de WhatsApp, aqueles números todos foram deletados, irmãos. Nós estamos começando do zero, tá bom? Já vou explicar para vocês. Fique ligado aí, tá? Vai compartilhando aí com os teus amigos. Muito bem. Olha, você está vendo aí, né? Aparecer nos comentários o nosso número. Zero, operadora onze, nove, três, quatro, sete, três, dezessete, setenta e sete. Nove, três, quatro, sete, três, dezessete, setenta e sete. Aí está escrito o quê? Mande seu nome e a cidade de onde está falando para este número de WhatsApp. Não é para você mandar WhatsApp. Não é para você mandar outra coisa, não. É mandar o seu nome e a cidade onde você mora, tá bom? Para este número aqui do nosso WhatsApp. Zero, operadora onze, nove, três, quatro, sete, três, dezessete, setenta e sete. Tá bom? Agora deixa eu explicar para vocês mais um instante. Quando você estiver já na nossa lista de WhatsApp, que eu vou mandar a oração todos os dias para você, eu só te peço uma coisa, irmão. Quando você receber a oração, não fica mandando mãozinha, não fica mandando figurinhas de desenhos, não, irmão. Por favor, tá? Se você não quiser mandar nada, não manda nada. Agora, se você quiser mandar uma palavra de gratidão, né? Dizendo, pastor, obrigado pela oração, tá bom? Deus vai te abençoar. Mas não manda figurinha, não, irmãos. Tá? Por favor, não manda figurinha. Não manda mãozinha. Não manda positivo. Nada disso, tá bom? Então, nem quero que você mande também vídeos, tá, irmãos? Porque se alguém mandar algum vídeo, eu vou deletar, tá? Isso aí é exatamente para a gente, irmãos, fazer a oração. Tá entendendo, irmãos? É exatamente para a gente só clamar a Deus por você. Então, você vai mandar para o nosso número de WhatsApp, 0operadora11. 934731777. O teu nome, tá bom? A cidade onde você mora, tá? E o seu estado, tá bom? Hoje, eu já mandei uma oração para todos do WhatsApp, né? Já mandei uma oração e junto com a oração, eu mandei uma palavra. Muito forte a palavra que Deus mandou eu falar com o povo nesta manhã de hoje. Foi muito forte. Então, meu irmão, todo dia você receberá uma palavra e uma oração, tá bom? Mas não se esqueça. Você tem que mandar para o nosso número de WhatsApp o teu nome, a tua cidade e o teu estado. Tá bom? Deu para entender, meus irmãos? Deu para entender, né? Não tem nada aqui, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não é verdade? Agora, tem gente que diz, pastor, eu não estou conseguindo. É porque talvez, irmão, você não tenha ainda o WhatsApp. Você tem que baixar aí o WhatsApp no teu celular. Tá bom? Agora, os antigos que estavam lá, irmãos, tem que mandar novamente, porque todos os antigos foram todos deletados, irmãos. Todos deletados. Por que que nós deletamos, irmãos? Deixa eu explicar. Porque, irmãos, a gente manda uma oração e tem pessoas que mandam um vídeo. Um vídeo de um site, um vídeo que não tem nada a ver. Outros mandam figurinhas. Não, irmão. Você tem que mandar ali, depois que você estiver no grupo já da oração, você tem que mandar, sabe o que, irmão? Não é figurinha, não é vídeo. Não, você tem que mandar somente, se você quiser mandar um áudio, né, querendo pedir até a oração, contando o teu problema, pode mandar que aí a gente vai orar. Tá? Mas mandar figurinha, mandar vídeos, não faça isso não que nós vamos deletar. Tá bom? Isso aí é só mesmo pra oração. Se você também quer contar uma bênção, pode contar também, lá pelo WhatsApp. Tá bom? Porque aí, nós vamos, irmãos, pegar o seu testemunho e colocar pra todo mundo escutar. Tá bom? Então, nós vamos fazer algo muito... Ó, nós estamos inovando isso aí, irmãos. Inclusive, conforme eu disse pra vocês e repito, né, aqui, olha, eu tenho um caderno, ó. Este caderno, ele vai ficar comigo constantemente. E neste caderno, irmãos, eu vou pôr assim, ó, número, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tal, né? O teu nome, né? Olha aí, ó, cidade e estado. Aí eu vou colocar neste caderno e todo dia eu vou orar por você. Não só eu, mas uma equipe de fé, pastor Raimundo, pastor Alessandro, pastora Daniele, missionária Tamara, diácono José Gomes, né? Todos os obreiros vão estar orando, né, pelo teu pedido, que vai, pelo teu nome, no caso, que vai estar neste livro. Tá bom? Então, é muito forte, irmãos, o que Deus tocou pra nós fazermos neste ano de 2022. Deus, irmãos, ele tem algo sobrenatural pra fazer na tua vida. Você acredita que Deus tem o sobrenatural pra fazer na tua vida? Olha, eu sei que aqui tem irmãos me assistindo agora, que já mandaram o seu telefone, né? Já deve ter mandado o seu telefone. Eu acho que você já deve ter recebido, inclusive, a oração. Sim ou não? Já deve ter recebido a oração. Eu quero mandar um alô aqui pra irmã Valéria. Valéria, olha, você é uma obreira da casa de Deus, tá, Valéria? Deus te abençoe, Valéria. Valéria Fontenelle é uma obreira. Eu digo pra vocês, irmãos, Deus vai usar muito a Valéria. Por quê? Porque ela é uma pessoa determinada, é uma pessoa esforçada, tá? E Deus, Valéria, tocou no meu coração pra nós fazermos duas vezes por semana um evangelismo no bairro do Belenzinho. Vai ser muito forte. Um evangelismo no bairro. A igreja tem um carro, né? A igreja tem um gol. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, comprar um equipamento de som, colocar em cima do carro, em cima do gol e colocar um sistema de som de alto-falante pra sair pelas ruas aqui do Belenzinho e anunciar a igreja e ao mesmo tempo distribuir panfletos. É muito forte o que Deus tocou no nosso coração. Meus irmãos, o negócio vai mudar, tá? Vai mudar. Nós vamos ter cultos, né? Pela manhã, pela tarde e pela noite, né? Provavelmente cinco vezes por semana. Cinco vezes. Manhã, tarde e noite. Um vai pregar de manhã, outro vai pregar tarde e outro à noite. Ô, irmã Wanda, não é pra pôr aqui o teu WhatsApp. Eu vou até, desculpe, irmã Wanda, eu vou até excluir. Sabe por quê, irmã Wanda? Deixa eu explicar. Não é pra pôr aqui, irmã Wanda. É pra mandar pro nosso número de WhatsApp. 0, operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77. 0, operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77. É pra irmã mandar lá, pra esse número. Tá, irmã Wanda? Seu nome, a sua cidade e o estado. Não põe aqui, não, no... Na live. Não coloca aqui, não. Sabe por quê? Senão tem pessoas que vão pegar o teu número aí. Depois vai se passar até pela igreja. Então, tome muito cuidado. Não poste aqui o número de vocês. Tá bom? Não posta aqui o número de vocês, não. Caso não tem pessoas, vocês não querem saber como que a internet hoje em dia tá cheia de aproveitadores. Vão pegar o teu número aí. Daqui a pouco estão te mandando coisas, né? Se passando até pela igreja. Tá bom, minha irmã? Então, me desculpa aí. Não tô chamando a tua atenção de forma alguma. Tô só explicando. Então, você que quer entrar no grupo de oração, receber oração todo dia. Tá, irmãos? Então, você tem que mandar para 0, operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77. 9, operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77. Irmãos, daqui a pouquinho eu volto a falar sobre esse tema. Da oração. Queridos, vai mandando, vai mandando para lá que já tem uma pessoa só para cuidar disso, tá? O Mateus já está pegando o teu nome, né? A sua cidade, o seu estado, está colocando numa folha. E amanhã eu estarei passando tudo para esse caderno aqui, olha. Tá bom? E aí já vou estar aqui orando para cada nome, tá bom? É muito forte. Então, irmã Valéria, glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho agora com nossos irmãos del Peru. Depois eu vou falar aqui com vocês também em Brasil. Depois vou falar com vocês em Brasil. Eu quero falar com os irmãos do Peru, irmão Miguel. Você vai ser aí também, irmão Miguel. Uma... Como se podemos falar? Agora, uma lista de WhatsApp também com todos os nomes das pessoas aí da igreja. Todos. Os que têm WhatsApp, porque os que não têm, não adianta. E você vai me passar esta lista, irmão Miguel, para que eu possa também todos os dias enviar uma oração para o povo peruano também. Agora, irmão Miguel, eu quero o mais depressa possível, um pressuposto, um pressuposto de uma bicicleta, ou talvez um triciclo, não sei. Que seja equipado, esta bicicleta ou o triciclo seja equipado com um sonido forte para colocar aí uma palavra, uma invitação que eu vou estar enviando para que os irmãos possam aí evangelizar o barro dos olivos, não? Evangelizar aí o barro dos olivos, porque é muito grande. Então, tem que evangelizar com volantes também. Ao mesmo tempo que a bicicleta ou o triciclo, não sei o que será, for passando, uns dois, três irmãos vão volanteando, as pessoas vão fazendo, verdade? Vão volanteando. Por quê? Porque queremos, irmãos, que a obra cresça aí também, no país do Perú. Este ano, este ano, é o ano do crescimento da Igreja e Vida em Cristo. Deus, irmãos, me falou forte, muito forte, para fazermos provas com Deus, provas com o Senhor. E da mesma forma que estou fazendo aqui, você também aí, irmão Miguel, um quaderno, um livro com os nomes das pessoas, a cidade e o estado. Glória a Deus. Nombre, cidade, estado. Estas pessoas, somente vão poner seus nomes em este livro. Os que têm, pongam a atenção. O WhatsApp. Para que Deus possa enviar, enviar para vocês, a oração. Amém? A oração. Adriana, presta atenção. Você está ouvindo eu falar alguma coisa aqui sobre isso? Se você estiver ouvindo eu falar, tudo bem. Mas eu acho que não vou nem responder essa sua pergunta, porque eu não estou falando em pagar nada. Tá? De graça recebeste, de graças dai, viu, Adriana? Então, irmãos, isto é oração para ajudar as pessoas. Ajudar os irmãos que queiram compromisso com Deus. Então, irmão Miguel, faça o mesmo aí também. Já busca aí uma bicicleta. Vamos ver o que mais está em conta. O qual estará mais em conta para podermos fazer aí também este evangelismo em os livros. Para ganhar aí as almas para Cristo. Glória a Deus, porque queremos ganhar vidas, salvar vidas para Jesus. Porque para isso Jesus nos chamou a nós. E nós temos o chamou de Deus. Deus nos dá os dons espirituales, os dons celestiales, os dons do Espírito Santo para orar. Para sanar, Jesus disse que temos que sanar os enfermos, levar a palavra de Deus a os desahuciados. Jesus disse que temos que resucitar os mortos. Jesus disse, irmãos, que nós temos que levantar os enfermos. Glória a Deus, glória a Deus, de graça, recebisteis, de graça dai, glória a Deus. Vamos fazer a obra do Senhor, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus. Porque almas, almas necessitam de Cristo. Almas necessitam de la salvación, de la liberación. Almas, glória a Deus, en quantos muitos creyentes estão peleando uns com os outros. Miles e miles de almas estão indo ao inferno. Estão caminhando para o inferno. Por quê? Porque os cristianos estão somente peleando uns com os outros. Irmãos, deixam a pelea contra seu irmão de lado. Glória a Deus. Nesta pelea não é contra nossos irmãos. Nesta pelea não é contra a carne, contra a sangue. Mas sim contra a potestade maligna. A potestade maligna. Esta é a nossa pelea. Contra os demonios. Contra as obras do diabo. Por tanto, de prisa. Haga, em nome do Senhor Jesus Cristo, este pressuposto, irmão Miguel. Bom, deixa eu continuar aqui agora com os irmãos no Brasil. Irmãos, irmã Adaléia Pereira. Não adianta, irmã, me dar aqui o teu nome, tua cidade, teu estado, irmã Adaléia. Deixa eu explicar novamente. Não é fácil não, irmãos. A gente explica, explica, explica. E tem irmãos que não faz certo. Irmã Adaléia. Olha aí, ó. Tem um telefone aparecendo aí, ó. De WhatsApp. Zero, operadora onze, nove, três, quatro, sete, três, dezessete, setenta e sete. Zero, operadora onze, nove, três, quatro, sete, três, dezessete, setenta e sete. Então, a irmã tem que, aí, irmã, não só a irmã, mas todos, mandar para este número de WhatsApp, o teu nome, a tua cidade e o seu estado. Para este número de WhatsApp. Não é para pôr número de telefone aqui, de vocês, nem sua cidade, nem seu estado. Mas sim, lá para o nosso número de WhatsApp. Assim que chegar o teu nome, tua cidade e chegar o seu estado, nós vamos pôr aqui neste caderno, olha. Teu nome, tua cidade, teu estado, tá bom? Aí, nós vamos orar todos os dias, mandando uma palavra e uma oração, tá bom? Pela, pelo seu WhatsApp, tá bom? Então, nós estaremos mandando para você, tá bom? Para a sua, pelo seu WhatsApp, ok? Então, vai lá e manda agora. Zero, operadora onze, nove, três, quatro, sete, três, dezessete, setenta e sete. Tá bom, irmã da Leia? Deus te abençoe. Irmãos, eu quero agora meditar em um texto da palavra de Deus, tá? Que Deus tem colocado no meu coração. Mas antes disto, eu queria saber se você que está me acompanhando, pôde entender, né? Pôde compreender o que nós estamos explicando, tá bom? Gente, outra coisa, eu quero falar com vocês, todos vocês, irmãos, que puder divulgar para os teus irmãos, para as pessoas que vocês conhecem, o meu canal no YouTube, tá? Meu canal no YouTube. Para quem não conhece ainda, eu tenho um canal no YouTube, tá? O meu canal no YouTube é este, Pastor Sérgio Sora Oficial, tá bom? Pastor Sérgio Sora Oficial. O irmão Jorge Medeiros, me desculpa, mas tem que excluir aqui, tá? Eu não quero que ninguém coloque número de telefone aqui na minha live, tá bom? Então, desculpa, irmãos, tá bom? A irmã Adenilsa não entendeu ainda, né, irmã Adenilsa? Adenilsa, não é para pôr aqui os teus dados, não. Se alguém puder ir explicando para a Adenilsa, irmãos, que ela tem que mandar, se alguém puder ir explicando, escrevendo aí para ela entender, porque senão tem que parar a palavra que Deus tocou no meu coração para falar aqui, tá? Então, vocês têm que mandar lá para o WhatsApp da igreja, 0 operadora 11 934 73 17 77. Tem que mandar o teu nome, a tua cidade, o teu estado, para o número de WhatsApp que está aparecendo aí. Não é para pôr aqui, não, tá bom? É para mandar lá, porque o teu número de WhatsApp vai estar registrado no WhatsApp da igreja, para que a gente possa mandar a oração, tá bom? Bom, gente, O que eu quero falar aqui agora, da palavra de Deus, é muito forte. Vamos prestar atenção, porque é bem rápido o que eu tenho a falar que Deus tocou no meu coração. Prestamos atenção. Queridos, nós temos observado que muitas pessoas têm reclamado, muitas pessoas têm lamentado a sua situação. Um exemplo. Pessoas que não têm uma mudança, uma mudança na sua situação, uma mudança no seu problema. E muitas vezes, a pessoa acha que Deus não o está ouvindo, que Deus o abandonou. E muitas vezes diz, Ah, não vou mais para a igreja não, porque eu estou perdendo o meu tempo. Meu querido, não é assim. Não, 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 não pense desta forma. Meu irmão, Muitas vezes, nós temos que mudar os nossos conceitos. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Porque, meus queridos, quantas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos mudar as nossas atitudes. Nós queremos a bênção de Deus, mas queremos continuar da forma que nós estamos. E o que eu quero dizer, continuar da forma que está, é o seguinte, irmãos, o desânimo, porque muitas pessoas estão desanimadas. Pessoas que estão, meus irmãos, sem fé. Pessoas que estão, meus queridos, sem confiança na palavra de Deus. Sabe, ele já sofreu talvez alguma decepção em alguma igreja, né? Porque talvez o homem te decepcionou. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não te decepcionou. Deus, ele jamais te decepcionará. Por isso, nós temos que mudar, né? As nossas atitudes. Rever os nossos conceitos. Rever o que nós estamos fazendo, o que nos está agradando a Deus. Rever, meus queridos, os nossos conceitos. Quem sabe, eu não tenho buscado a Deus da maneira que Deus quer. Quem sabe, eu não tenho me consagrado da maneira que Deus quer. Quem sabe, eu tenho usado a minha boca para difamar o meu próximo. Então, eu tenho que mudar esses meus conceitos. Porque muitas pessoas, em vez de orar, abram a boca para criticar, para julgar, para caluniar, para falar em verdades. Entendeu? Então, essas pessoas, são pessoas que precisam mudar os seus conceitos com Deus. Mudar as suas atitudes com Deus. Tem que mudar. Porque muitas vezes, você está naquela mesmice, já há tantos anos, e você não quer fazer uma mudança. Por quê? Alguém colocou na tua cabeça que Deus vai te punir. Alguém colocou na tua mente que Deus vai se vingar de você. Meu irmão, não aceite ninguém colocar nenhum tipo de culpa na tua mente. Nenhum tipo, meus queridos, de pensamentos. Né? Porque muitas pessoas, hoje em dia, muitos pastores, ele tem a vontade dele e ele acha que a vontade dele é a vontade de Deus. Um exemplo. Ele diz, poxa, eu não vou usar barba porque barba não é de Deus. Meu irmão, aí vira aquele, sabe, aquele disse e me disse. Um diz pode, outro diz não pode. Outro diz faz, outro não faz. Então, irmão, vira uma bagunça. Meu irmão, o que você tem que entender é o seguinte, é o seguinte, se você usar ou não usar a barba, meu irmão, homem, porque mulher, é lógico, não tem esse problema, né? Mulher não usa barba. Né? Mas, preste atenção. Se você, irmão, quer usar barba ou não, isso é um problema seu. É um problema seu. Sabe por quê, irmãos? Isso aí é usos e costumes. Usos e costumes. Tá? Meu irmão, o judeu, ele tem o costume, né? De usar barba. Se você não tem, amém. Então, não vai acusar aquele que usa, porque é o costume dele. Amém? Olha, eu tô aqui hoje, tá vendo? De camiseta. Por que que eu tô de camiseta, irmãos? Por que que eu tô de camiseta? Porque tá calor aqui. Tá calor. Então, eu não posso usar uma gravata, um terno aqui. Ó, eu tô até transpirando, olha. Ó, tô transpirando. Né? E eu transpiro muito. Então, a gente não pode, irmãos, julgar o irmão porque ele está com uma camiseta. Né? Ah, meu irmão tá com camiseta, não já se viu, não pode usar, porque tem gente que diz que não pode usar nem camiseta. Então, vai se tornando, irmãos, o cúmulo, né? Do absurdo. O cúmulo do absurdo. Então, a pessoa, ele vai, sabe, criando algo que ele chama de doutrina, sendo que não é, irmãos. Sendo que isto é uso e costumes. Muitos dizem, ah, mas pastor, você ficou mundano. Não, irmãos. Mundano é quando a pessoa bebe, fuma, não, né? Isso é mundanismo. Eu, graças a Deus, não bebo, não fumo, não cheiro, tá? Amém? Então, eu não sou mundano. Agora, vaidade, todo mundo tem. Olha, esse aqui é o relógio que eu uso. Tá vendo, olha? Isso é um relógio. O que que tem aqui nesse relógio? O que que é isso que vocês estão vendo aqui nesse relógio? É o que? Hã? É uma pulseira, não é? É uma pulseira. Tá vendo? Parece ouro, mas não é ouro não, tá, irmãos? Tem gente que vai pensar que é ouro, vai querer depois assaltar o pastor Sérgio Sora. Não é ouro não, tá? Isso aqui é normal. Então, irmãos, isso aqui é aço, não é ouro não, é aço, né? Uma vez, irmãos, eu estava lá em Lima, no Peru, com a minha esposa, a pastora Daniele, e nós fomos pregar numa igreja lá, de um lugar muito perigoso, e a pastora Daniele tinha um relógio, que ele era amarelo aqui, olha, parecendo ouro, né? Mas era de aço, aço assim, que nem esse aqui. E tinha uma pessoa, que depois, mais pra frente, a gente descobriu, né? Que era até obreiro da igreja, hein? Que orientou os bandidos a irem assaltar a gente. Aí eles foram, e... quando eles assaltaram a pastora Daniele, eles perguntaram, cadê? Adonde está o relógio de ouro? Adonde está o relógio de ouro? Aí tinha uma garotinha que estava no culto lá, irmãos? Tinha uma garotinha que estava no culto, né? E aquela garotinha que estava no culto, falou assim, porque isso aí foi antes do culto começar, né? Então não tinha quase ninguém aí. Aí a garotinha falou assim, não, não, a pastora não tinha o relógio de ouro. A pastora não tinha o relógio de ouro. Uma garotinha, irmãos, que ela devia ter uns 5, 6 aninhos. Você vê que gracinha. Ela ficava lá com a pastora Daniele cantando, louvores, antes de começar o culto. É? E aí, irmãos? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o relógio, ele tem uma pulseira. Então, queridos, tem gente que faz questão até de falar que quem tem uma pulseira ou usa, ou tem costume de usar uma pulseira, vai para o inferno. Vamos parar com isso, irmãos. Irmãos, vamos começar, rever os nossos conceitos. Deus, irmãos, não está preocupado com a tua aparência. Se você é bonito, se é feio, se você é negro, é branco, amarelo, vermelho. Não, Deus não está preocupado. Deus, irmãos, está preocupado, sim. Sim, meus irmãos. Com as tuas atitudes. Se a tua atitude, meus irmãos, realmente é uma atitude de cristão. Porque tem muitos que nem parecem mais cristão, irmãos. De tanto ódio que carregam no coração. Eu pergunto, irmãos. Crente, crente, cristão, pode ficar andando com tanto ódio no coração, irmãos? Que é o que mais nós vemos hoje em dia. Crentes com o coração cheio de ódio. Meu Deus do céu. Tanto ódio, meus irmãos. O ódio dele está se alastrando, né? E vai para um lado, vai para o outro. E atinge aqui, atinge ali. Irmãos. Tem gente que está sendo contaminada. Né? Contaminada. Pela santidade, entre aspas. Né? Porque, irmãos. A Bíblia diz que se eu, com a minha língua, digo que eu amo o Senhor, mas com a mesma língua eu aborreço o meu irmão, eu estou pecando. Né? Então, meu irmão. Quantos que falam que amam a Deus, que eu amo o Senhor, oh, meu Deus, eu te amo. Mas daqui a pouco vira as costas. Já está, meus irmãos. Mandando o outro para o inferno. Dizendo que o outro vai para o inferno. Né? Dizendo que, irmão, ninguém pode acusar que ninguém vai para o inferno. Só quem pode, irmão, julgar quem vai para o inferno é Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas aqui, nesta live, que não estão de acordo comigo. Tem pessoas que talvez estão dizendo, ah, não aceito isso. Não, isso é crente mundano. Já estão me chamando de mundano. Por quê? Porque ele não aceita. Ele é um crente que, quando ele tropeçar, ele vai cair. Vai cair feio. Vai cair, daqui a pouco está no bar bebendo cachaça, volta lá para as drogas, volta lá para a prostituição. Sabe por quê? Porque é um crente, meus irmãos, que se acha melhor que os outros. Se acha santo. Ele nem se aproxima do outro lá, né? Que talvez comete alguns erros. E ele sabe que aquele outro cometeu alguns deslizes. Ah, não me aproximo dele, não, porque aquele ali é um pecador. Eu não vou andar com um pecador, não. Né? Engraçado, né, irmãos? Jesus andava no meio dos pecadores. Jesus comia com os pecadores. Impressionante isso, não é? Jesus andava com os pecadores. Jesus comia com os pecadores. E hoje em dia, tem irmãos que acham que não podem andar com um pecador, porque pecador não, é do diabo. O pecador, ei, meus irmãos. Muda o teu conceito, meu irmão. Muda o teu conceito a partir de agora. Por isso que eu estou dizendo, irmãos. Nós vamos entrar num propósito com Deus. Num projeto pra Deus nos abençoar. Num projeto pra Deus mudar. Pra Deus, irmãos, invadir o nosso ser. Pra Deus invadir o teu problema. Pra Deus invadir. Glória a Deus. A tua casa, o teu lar, a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tem uma irmã perguntando pra minha paz. Senhor, pastor, me tira uma dúvida. É pecados de televisão? Pergunta pro teu pastor, tá, irmã? Pergunta pro teu pastor, que eu não vou nem responder isso aqui no ar. Tá bom? Então, meus queridos, vamos lá. Vamos lá. Vamos rever os nossos conceitos. Tá bom? Vamos rever os nossos conceitos. Tá? Eu queria perguntar pra irmã Rosemary. Eu vou responder perguntando. É pecado assistir lives no celular, irmã? A irmã tá me assistindo por uma live agora. É uma imagem. Então, eu pergunto pra irmã, é pecado? Tá bom, irmã? Se for pecado, irmã, sai fora. Aqui agora, tá bom? Ah, mas na televisão... Então, assim como a irmã escolhe aqui no celular, sua televisão também a irmã vai escolher. Tô certo ou tô errado? A irmã vai escolher o que quer ver. Tá? Então, irmãos, eu não posso dizer que é ou que não é. Porque tem pessoas que acham que é, tem pessoas que acham que não é. Amém? Aí vai da mente da pessoa. Vai do coração da pessoa, irmãos. Ora, se eu, né? Se eu usar um relógio, desse aqui, ó, bonito. Uma pulseira bonita dessa. E o Espírito Santo me acusar, opa, não usa não, meu servo, tal. Eu não vou usar. Né? Mas, eu quero dizer pros irmãos, queridos, que vocês têm as suas igrejas. Você tem que perguntar pros teus pastores. Amém? Que adianta eu falar aqui pra irmã que não é, depois teu pastor fala que é. E aí? Porque assim acontece nos dias de hoje. Por isso que está esta peleja no meio dos evangélicos. Porque um prega que é, outro prega que não é. Uns pregam que é de Paulo, outros pregam que é de Silas. Uns pregam que é de Paulo, outros pregam que é de Pedro. Uns pregam que é de João, outros pregam que é de Barnabé. De Barnabé. E por isso vira essa bagunça que está a igreja. Entendeu? Um crente contra o outro. É isso que o diabo quer, meus irmãos. É isso que Satanás quer. Ver peleja entre os irmãos. Ver os irmãos brigando, discutindo um com o outro. É isso que o diabo quer. Tá, meus irmãos? Então, meus queridos, vamos em frente. O que nós temos que fazer? Mudar os nossos conceitos, meus queridos. Ver o que está, meus irmãos, ocasionando as nossas derrotas. Ver o que está, meus irmãos, acontecendo. Olha, o rei Ezequias, quando o profeta Isaías chega para ele e diz, coloca a tua casa em ordem porque morrerás e não viverás. Na mesma hora, na mesma hora, ele muda os seus conceitos para com Deus. Ele vira o rosto para a parede, começa a orar, começa a chorar. E o que ele diz? Senhor, lembra-te que eu já andei nos teus caminhos. Lembra-te que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Então, meus queridos, ele começa ali, naquele momento, a mudar os seus conceitos para com Deus. E sabe o que acontece? Quando ele muda os seus conceitos, Deus manda uma resposta para o profeta Isaías, que ainda estava ali no pátio do palácio. Meus queridos, nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus é maravilhoso. Ele manda o profeta Isaías voltar lá e dizer ao rei Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi as tuas orações, eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele é misericordioso, irmãos. Quando a pessoa muda os conceitos dela. Um exemplo, irmãos. O que eu acho, o que eu vejo que é pecado, irmãos. Pecado que atrapalha a vida do crente. Olha, murmurar ser um dos pecados mais terríveis que tem. Difamar o seu próximo com a sua língua. Meu Deus, o que tem crente difamando hoje em dia, meus irmãos? Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia dos difamadores, meus irmãos. Tem gente que abre a boca só para difamar o seu próximo. Tem gente que abre a boca só para, sabe, irmãos? Julgar, difamar. Sabe? Como se ele fosse santo ao ponto de dizer, tu vai para o inferno. Meu Deus, irmão. Só quem pode mandar uma vida para o inferno é Jesus. Jesus uma vez disse, irmãos. Não teme aquele que mata o corpo e depois não tem o que fazer com ele. Não teme aquele que mata o corpo e não tem mais o que fazer depois. mas teme aquele que depois do corpo já estar morto ainda tem poder de lançar no inferno. Então, a este teme aquele que teme aquele que é Jesus. Então, meus queridos, um dos pecados graves que está acontecendo hoje nos nossos dias é a difamação, irmãos. É a difamação. Murmuração, difamação, sabe, irmãos? Crentes enchendo a cara, é, bebendo. Isso é pecado, irmãos. Crentes enchendo a cara, crente fumando. Fuma cigarro. Fuma. Arguile. Sabe aquele negócio que eles puxam na boca assim? É Arguile que chama, né? Incrível que tem crente fazendo isso. Crente se drogando. Infelizmente, irmãos. Você tem que mudar o teu conceito. Se você quiser continuar bebendo, vai pro mundo. Tá? Se você quiser continuar fumando, vai pro mundo. Se você quiser continuar sendo um crente que fala mal dos outros, que critica tudo e você se julga santo, cuidado. Você vai tropeçar. Não vai demorar, você vai tropeçar. Tô te dando um conselho, hein? Você vai tropeçar. E depois que você tropeçar, irmãos, cuidado. Vai ser difícil se levantar. Tá? Então, irmão, o que tem de crente também, julgando os seus próximos, não faça ideia, meus irmãos. Então, nós temos que mudar, irmãos, nossos conceitos. Procurar olhar as pessoas com um olhar de Jesus. Porque Jesus não olha pra nós, irmãos, com um olhar de vingança, com um olhar de ódio, com um olhar de inveja. Inveja é outro pecado terrível, meus queridos. E eu acho interessante que contra isso quase ninguém prega. Eu não vejo ninguém pregar contra a contenda. Contenda, fofoca, dissensão, inveja. Meu Deus, irmãos, isso mata. A inveja mata. A fofoca mata. A contenda mata. A dissensão mata. Não mata só a carne, mas mata a alma também, meus queridos. Eu não vejo quase ninguém pregar contra isso. Agora o irmão usa uma barba, cai em cima do irmão. Agora o irmão, a irmã parou a ponto do cabelo, já cai em cima da irmã, dizendo que a irmã vai pro inferno, porque o cabelo é não sei o quê. Irmãos, irmãs, eu prefiro que você, meu irmão, use uma barba, mas não fica difamando ninguém. Eu prefiro que você use um bigode, meu irmão, né? Mas tenha um coração limpo, um coração cheio de amor para com o seu próximo, tá? E que você, irmão, e eu, nós, possamos ter um olhar como o olhar de Jesus, né? Um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de bondade, glória a Deus, um olhar, meus irmãos, que possa compreender a situação daquela pessoa, um olhar que possa, meus irmãos, levantar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, convencer ela do seu erro, que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe, irmãs. Então, eu quero aqui, mais uma vez, antes de encerrar este vídeo, eu quero aqui dizer, irmãos, que nós tomamos uma decisão por Deus, mais uma vez, eu mostro aqui o caderno, meus irmãos, que a partir de amanhã, estou colocando aqui, ó, neste caderno, todos os nomes das pessoas que já mandaram, queria perguntar para o Mateus, ele está me assistindo aqui, por este vídeo, quantas pessoas já mandaram o nome aí, Mateus? Nome, cidade e estado, não é para mandar aqui pelo WhatsApp, meus irmãos, por favor, não ponha o teu número de WhatsApp aqui, meus irmãos, no, na live, não ponha, irmãos, sabe por quê, irmãos? Tem muita gente aproveitadora, tá? Tem muitos aproveitadores, irmãos, que vão querer pegar o teu número aqui, e muitas vezes se passar até pela igreja, né? E começar a te enganar, né? Começar aí a te extorquir e por aí em diante, então tome cuidado, não poste o teu número de WhatsApp aqui, ó, chegou a 47, vamos ver se nós chegamos a 60 aqui agora, olha, nesta live, a 60 pessoas, tá, irmãos? Então vamos fazer o seguinte, quem não mandou ainda, pro nosso número de WhatsApp, você vai mandar agora, tá? 0 operadora 11 934 73 17 77 você vai mandar pro nosso número de WhatsApp o teu nome, cidade e estado, deu pra entender? Não é pra pôr aqui na live não, irmãos, não é pra pôr aqui nesse vídeo não, você que está me assistindo, vai mandar pro nosso número de WhatsApp, 0 operadora 11, tá? E em seguida o número, 934 7 3 3 17 77 se você está em outro país, aí é diferente, né? É 0055 11, pra quem está em outro país, 0055 11, e em seguida o telefone 9 3 4 7 3 17 77, tá bom? 9 3 4 7 3 17 77, amém? Irmãos, eu quero aproveitar aqui e falar com os irmãos de São Paulo, que dia 15, a Igreja do Vida em Cristo vai fazer um retiro das 7 da manhã até às 17 horas, é um retiro num sítio, nós vamos passar o dia todo naquele sítio, né? Nos confraternizando, vai ter churrasco, vai ter café, vai ter pão, né? Vai ter lanche, então os irmãos que quiserem ir, entrem em contato com o pastor Raimundo, né? De segunda a domingo, pastor, aliás, de terça a domingo, perdão, de terça a domingo, ali na nossa igreja, tá? O pastor Raimundo está anotando os nomes e nós vamos sair da nossa igreja aqui da Celso Garcia 1777 no horário das 7 da manhã, tá? E vamos voltar às 5 da tarde, vai ser o dia de confraternização em um sítio, tá, irmãos? Nós vamos ali aproveitar, vamos, né? Entre nós, irmãos, nos alegrar, entre nós, irmãos, vamos, né? Nos abraçar, vamos rir, glória a Deus, porque crente não pode ficar, né? Tem crente que é só carrancudo demais, né, irmãos? Mas vamos mudar nossas atitudes também, né, irmão? Vamos mudar os nossos conceitos, chega de carranca, né? Outro dia eu estava dando um sorriso numa live, alguém escreveu falando que eu era carnal, que eu era mundano, meu Deus, até então eu não sabia que não podia sorrir, não, né, irmãos? Né? Eu sei que tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, não é? Que a Bíblia diz. Então, meus queridos, você quer entrar no nosso canal de oração? Então, você vai mandar agora para 0 operadora 11 9 3 4 7 3 17 77 você vai mandar o seu nome cidade e estado. Então, olha, nome, cidade e estado. Não é para postar aqui no vídeo, não, tá? É para mandar para o nosso WhatsApp, porque aí nós vamos pegar pelo WhatsApp, né? Nós vamos já te cadastrar o seu WhatsApp no telefone da igreja e vamos por aqui neste livro. Aí, todos os dias nós vamos mandar pelo teu WhatsApp uma oração, né? Para a tua cidade aí, uma oração. Vamos apresentar também no monte, vamos apresentar pelas madrugadas também, tá bom? Então, vamos lá. Gente, você crê no poder da oração? Então, comece agora a mandar para o WhatsApp da igreja, o teu nome, cidade e estado. O WhatsApp é este, 9 operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77. 0 operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77. Bom, querido, expliquei tudo aí agora, né? Deus abençoe, irmã auxiliadora, que Deus abençoe você também, minha querida irmã, Deus abençoe o irmão Vanderlei Viana, né? Que Deus abençoe, Vanderlei, que pena, ele disse que não pode ir no passeio, né? Por causa da escala dele de trabalho. Amém! Mas Deus vai preparar uma outra oportunidade, tá bom, Vanderlei? Nós da Igreja Vida em Cristo, irmãos, queremos comprar em breve um sítio, um sítio para nós toda semana irmos para este sítio que vai ser da igreja, né? Esse sítio nós vamos comprar se Deus quiser a parcela, né? Para a prestação, porque a igreja não tem dinheiro, mas o povo de Deus vai ajudar. E nesse sítio, irmãos, nós vamos toda semana levar os obreiros, membros que queiram para orar, para nós buscar a face do Senhor. Muito forte, irmãos, que Deus tem falado ao meu coração para fazer, irmãos. Olha, cada revelação que Deus tem me dado, irmãos, tremenda, 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 tremenda. Deus quer levantar e Deus vai levantar. Deus quer usar e Deus vai usar, tá? Deus abençoe aí também. Ianes, a paz, Deus te abençoe. Alveri, boa tarde, ore por minha vida financeira. Amém, Alveri. Então vai, Alveri, manda agora para o nosso número de WhatsApp, 0 operadora 11, 93473, 1777, manda lá o teu nome, a cidade e o seu estado, tá bom? Onde você mora. Manda para o WhatsApp da igreja, tá bom? Alveri, para ser anotado lá. Alguém mais mandou aí, Mateus? Alguém mais mandou? Olha aí, a Mã Valéria diz, amém, eu profetizo, Deus vai prover sítio da nossa igreja IEVEC. Aleluia. Você imaginou que benção, irmãos? Meu Deus, um membro da igreja se casa, pode ir lá fazer a festa no sítio, né? A igreja vai batizar, já tem o sítio para fazer o batismo. Os irmãos querem buscar a Deus uma vez por semana fazer uma vigília, lá tem o sítio que é seguro, né? Tudo murado para a pessoa até colocar o carro lá dentro e ir buscar a Deus, né? Passar a madrugada aclamando a Deus. Não há bênção isso aí, irmãos? Imagina quantos que Deus vai levantar cheio dos dons do Espírito Santo, né? Cheio dos dons do Espírito Santo. Isso é muito importante, irmão. Vamos orar para Deus dar vitória. Queridos, antes de encerrar esta live, quero fazer mais um instante de oração. Deus abençoe vocês, tá bom? Olha, já tem 50 pessoas que os nomes estão lá anotados. 50 pessoas já com os nomes anotados lá, né? Olha, o Clodoaldo diz, sempre é bom estar ouvindo esta programação. Tem sido muito bom para o nosso eleivo espiritual. E vai melhorar, irmão Clodoaldo. A partir do dia 15, vai ter, pelo aplicativo da igreja, né? Pelo aplicativo da igreja, nós vamos ter, programa de louvor, programa de ensinamento, muito forte, a partir do dia 15 de janeiro, tá bom? Olha, Matheus está escrevendo para mim aqui, olha, muitas pessoas estão ligando ou mandando áudio. Meu irmão, não é para mandar áudio nem ligar, é para mandar mensagem de texto, tá bom, meus queridos? Mensagem de texto para o número 0 operadora 11 934731777. você não vai ligar, você não vai mandar áudio, você só vai mandar mensagem de texto. Na mensagem de texto, você vai escrever, mensagem de texto quer dizer escrever o seu nome, sua cidade e o seu estado, tá bom? Seu nome, sua cidade e o seu estado. Aí manda para o WhatsApp da igreja, nunca poste aqui o seu número de WhatsApp, tá bom, irmãos? Na live ou no meu canal do YouTube, não posta o teu número, porque senão tem gente que vai entrar depois se passando até pela igreja para te explorar, então tome cuidado, vigia, vigia na terra povo de Deus, vigia porque o diabo é terrível. Ó, vamos orar então, irmãos? Os que compreenderam aí diz amém, né? Vamos orar? Quem não mandou ainda o teu nome, a cidade e o estado que você mora para o WhatsApp da igreja, então manda para este número, olha, 0 operadora 11 9 3 4 7 3 17 77 prepare aí, vamos conversar com Deus, vamos falar com o Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, vamos orar, prepare-se para aclamarmos a Deus. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, aqui estou, ó Deus, me humilhando, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu reconheço que eu sou meu Deus pecador, eu reconheço meu Deus que eu sou cheio de falhas, meu Pai, Senhor, eu te peço para o Senhor vir perdoar as minhas falhas, perdoar, meu Deus, os meus pecados, como o Senhor diz na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para tudo sempre, Senhor Jesus, entra agora meu Deus com providência na vida dos Teus filhos, na vida do Teu povo, meu Pai, Senhor, aonde estiver alguém doente, cura, meu Deus, esta doença, ah, Senhor da glória, me ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a crer na Tua palavra, a crer, meu Deus, aleluia, no Teu poder sobrenatural, Senhor, abençoa este livro, o qual, meu Deus, eu apresento a Ti, aonde, meu Deus, neste livro, vou colocar o nome, a cidade e o estado onde as pessoas moram, onde as pessoas, meu Deus, residem, meu Deus e meu Pai, e quando eles mandarem o nome, cidade e estado para o nosso WhatsApp, meu Pai, nós estaremos, ó Deus, ah, meu Deus, mandando todo dia para eles uma oração profética, meu Pai, e se nós somos profetas, se nós somos homens de Deus, o Senhor vai honrar a nossa oração, e muitos começarão, ó Pai, a testificar, a testemunhar da Tua glória, do Teu poder, da Tua grandeza, meu Deus, Senhor, entra mesmo com providência neste lar, nesta casa, nesta família, Senhor, aonde a nossa voz está chegando, ó meu Deus, confirma a cura, aonde tem alguém, meu Deus, internado, aonde tem alguém, meu Deus, hospitalizado naquele leito de dor, levanta ele, meu Pai, para que esta pessoa venha testificar, meu Deus, do Teu poder, Senhor, a Tua misericórdia, ela é grande, ela é infinita, não olha, meu Deus, para as falhas desta pessoa, mas olha agora, meu Deus, esta pessoa mudando, meu Pai, de o Seu conceito, de pensamento, meu Deus, esta pessoa que julgava, disse, Senhor, não quero julgar mais, esta pessoa, meu Deus, que murmurava, disse, Senhor, não vou murmurar mais, meu Deus, esta pessoa está agora, meu Pai, tomando uma atitude, meu Deus, para mudar, meu Pai, para mudar, meu Deus, os Seus conceitos, aleluia, 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 entra, meu Senhor, entra agora, entra agora, onde esta pessoa está, meu Deus, entra naquela UTI, Jesus, entra naquele leito, Senhor, Senhor, cessa esta febre, Senhor, faz este caroço desaparecer, faz, meu Deus, este câncer sair deste corpo, porque o Senhor tem este poder, meu Deus, nesta oração, eu oro também, pelo meu amigo, pastor Lorival de Almeida, sim, meu Deus e meu Pai, ó Deus, que alegria saber que ele está melhorando, Senhor, aleluia, louvado seja o teu santo nome, e eu quero vê-lo, Senhor, em breve, novamente, Senhor, nos teus altares, eu quero vê-lo, novamente, ó Deus, pregando a tua palavra, anunciando, Senhor, o teu evangelho, Senhor, obrigado, 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 eu oro também, ó Deus, por todos os irmãos, eu oro pelas famílias, eu oro pelos desempregados, eu oro, meu Deus, pelas empresas, pelo comércio, a loja, meu Deus, eu oro por aqueles, que estão, meu Deus, passando o momento difícil, passando o momento, meu Deus, de muita humilhação, socorre eles agora, meu Pai, socorre, Senhor, esta casa, socorre esta família, em nome de Jesus, passa, Senhor, neste caderno, o teu sangue, Jesus, porque aqui, neste caderno, amanhã, já teremos mais de 100 pessoas, e daqui a um ano, meu Pai, já serão mais de 100 mil pessoas, e todos os nomes, que vierem aqui, para este caderno, serão, ó Deus, abençoados, e nós vamos mandar, meu Deus, todo dia, uma palavra do Senhor, para eles, e também, uma oração, confirma, Pai, confirma, o que estamos falando, eu vou levar, também, estes pedidos, dos nomes, para o monte, vou levar, também, ó Deus, na madrugada, diante do Senhor, em oração, em nome de Jesus, amém, e amém, e que todos digam, amém, glória a Deus, irmãos, eu gostaria, que vocês, agora, escrevesse, já profetizando, a tua bênção, profetiza, gente, profetiza, ora, irmãos, em Peru, também, hable com fé, eu recebi, la bendición, escreve, eu recebi, a minha bênção, em espanhol, escreve, eu recebi, la bendición, em português, escreve, irmãos, eu recebi, a bênção, a bênção, isto, eu já recebi, minha bênção, profetiza, escreve, escreve, profetiza, porque é isto, que Deus quer, irmãos, que você, que você, que você, abra a tua boca, e profetize, abra a tua boca, e profetize, meus irmãos, isto, e eu recebi, la bendición, isto, eu recebi, minha bênção, isto, profetiza, profetiza, é isto que Deus, quer ver, Deus quer que você, profetize, abra a tua boca, profetiza, abra a tua boca, profetiza, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu vou dar aqui, uma última explicação, e vou encerrar, este vídeo, gente, todos vocês, que queiram, ter o teu nome, no caderno, da oração, da interseção, você tem que mandar, Mateus vai postar aí, ó, novamente, o número, do nosso WhatsApp, o número, é este, que está aparecendo aí, olha, 0, operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77, manda, uma mensagem, não é áudio, não é telefonar, para esse número, não gente, é mandar, uma, mensagem, de texto, tá, nesta mensagem, de texto, para este número, que nós estamos postando aí, você vai pôr, o teu nome, tua cidade, teu estado, não é para postar aqui, no vídeo, o teu nome, tua cidade, teu estado, não é isso, nem teu número de telefone, para pôr aqui não, não põe nem o teu número de telefone, tá, você vai, mandar, para o nosso número, de WhatsApp, 0, operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77, repito, 0, operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77, amanhã, você já vai ver o teu nome aqui, olha, teu nome, tua cidade, e o teu estado, depois que o teu nome estiver aqui, é óbvio, que já vai estar também, o teu telefone, na nossa lista, de transmissão, pelo nosso WhatsApp, aí irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós estaremos, todo dia, mandando uma oração, e uma palavra, para o teu WhatsApp, tá bom, uma oração profética, então manda agora, para o nosso número de WhatsApp, 0, operadora 11, 9, 3, 4, 7, 3, 17, 77, uma mensagem de texto, uma mensagem de texto, não é para mandar figurinha, não é para mandar desenho, não é para mandar vídeos, é para mandar só a mensagem de texto, tá bom irmãos, não é para mandar áudio, não é para telefonar, é mensagem, tá bom, com o teu nome, cidade e estado, simples, 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 nome, cidade e estado, deu para entender meus irmãos, quem entendeu, diga amém, a Mari Marlisa Machado, antes de nós encerrar, eu quero ler aqui, pastor, o Arthur, já vai sair do tubo, o Senhor profetizou para mim, sábado, quando eu pedi oração, olha que bem os irmãos, o Arthur estava entubado, e a Marlisa pediu oração para nós, no sábado, e nós profetizamos, e ele já vai sair do tubo, olha que benção irmãos, olha que benção, é vitória ou não é vitória, nós nem estamos ainda fazendo irmãos, esta campanha de oração, que vai ser só pelo WhatsApp, e olha como já tem gente sendo curada irmãos, Deus te abençoe, irmã Marlisa, quando a irmã estiver no nosso grupo lá irmã, manda lá o testemunho, porque eu quero, sabe irmã, comentar, aí sim pode ser áudio, quando for o testemunho, pode mandar áudio lá para o nosso WhatsApp, tá bom irmã Marlisa, meu Deus, o nome da irmã é Marlisa, Marlisa Machado, Deus abençoe, a irmã Marli Santos, ela diz, eu já recebi minha benção, eu e minha família, olha a irmã Marli, ela já recebeu a benção, é isto aí, profetiza mesmo, profetiza mesmo, amém, a irmã Matilde, ela já colocou, o nome dela no WhatsApp, tá vendo, a irmã Matilde, isso mesmo, Deus te abençoe, gente, Deus abençoe vocês, amanhã eu venho de novo, com mais uma live, é muito bom fazer live, é muito bom aqui, quem não conhece o meu canal, ainda no YouTube irmãos, vai lá no meu canal gente, eu queria saber, você já está no meu canal, se não está ainda irmãos, vai lá, Pastor Sérgio Sora Oficial, tá, é muito fácil, é só você, né, entrar lá no YouTube, e escrever o meu nome, Pastor Sérgio Sora Oficial, aí vai aparecer o meu canal, e inscreva-se, aí você se inscreve lá, tá bom, amém, a irmã Matilde já está no meu canal, Deus te abençoe, irmã Matilde, Júlio César, olhe pelo paralítico Nelson, amém Júlio César, vamos orar sim, tá bom, mas, manda o WhatsApp lá, por o nosso número, tá bom, manda a cidade, o estado, em que o Nelson mora, tá bom, para a gente fazer a campanha por ele, e mandar também a oração pelo WhatsApp, Deus te abençoe, é, Deus abençoe, irmã Marlissa, né, glória a Deus, Jesus é bom, a todo tempo, gratidão ao Senhor, amém, louvado seja Deus, Deus abençoe também, irmã Valéria, até quarta-feira, irmã Valéria, Deus te abençoe, tá bom, Deus abençoe, irmão Fernando Gabriel, a paz do Senhor seja contigo, Deus abençoe, irmão Júlio César, um abraço para você, um abraço, Fernando Gabriel, peço oração pela minha saúde, manda lá, o irmão Fernando Gabriel, para 0, operadora 11, 934731777, teu nome, tua cidade, e teu estado, tá bom, Júlio? Tá bom? Manda lá para o nosso número de WhatsApp, amanhã já vou começar, hoje eu já mandei uma oração, eu sei que muitos que já estão lá com o nome cadastrado, já recebeu a oração, tá bom? Deus abençoe então, olha aí, um abraço, um abraço ao Diácono Gabriel, um abraço para todos vocês, a paz do Senhor, meus queridos, amém, vamos orar, é verdade, irmã Valéria, amém, até quarta-feira, pastor, vamos fazer a obra, do modo que Jesus, cada dia mais, pulou ali, amém, Sandra Helena, Deus te abençoe, vamos orar, tá Sandra, mas manda lá o pedido, para o WhatsApp, 0 operadora 11, 934731777, tá bom? Deus abençoe irmãos, paz, beijão para todos vocês, um mês, super abençoado, tá? Um janeiro, cheio de bênçãos, eu te profetizo, que este mês, é o mês que Deus vai fazer, coisas grandes acontecerem, na vida de quem, já está, no nosso, grupo do WhatsApp, tá bom? Abração, quem não está ainda, entra lá agora, no nosso WhatsApp, 0 operadora 11, 934731777, não posta aqui, o teu número de WhatsApp, nem, a tua cidade, nem o teu estado, é direto para o nosso número do WhatsApp, tá bom? Manda uma mensagem, de texto, paz irmãos, até amanhã, pela manhãzinha, já estou mandando uma oração, para quem já está lá, no WhatsApp, tá? Para quem já está cadastrado, no WhatsApp, tá bom? Um abraço, até amanhã, Deus bendiga, irmãos, dele Peru, la paz, ele senhor, pueblo peruano, a paz do senhor, queridos, um abraço, um abraço, um beijo, muitas felicidades, para todos vocês.